Pai Celestial, diante da alegria dos momentos festivos, abençoa-nos com gratidão e amor neste Natal. Que possamos sempre lembrar da humildade e simplicidade que o Mestre Jesus nos ensinou. Que possamos estender nossas mãos aos necessitados, compartilhando nosso conforto e fé. Que a compaixão e a esperança estejam presentes em nossas vidas, não somente no dia de hoje, mas em cada momento de nossa existência. Gratidão por tanto amor. Gratidão por tanto amor.